Mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado brasileiro devem sofrer reajustes no preço final devido ao aumento dos custos de fabricação. Ano passado, a alteração tinha sido prorrogada por 60 dias da data limite, 31 de março. Este ano, o governo federal adiantou a revisão dos valores em meio à crise de saúde pública. A taxa de reajuste é feita anualmente no mês de março. Este ano, ela foi fixada em 4,88%. O motivo da existência dela envolve desde a produtividade da indústria farmacêutica, como também os índices de inflações e outros fatores que entram no cálculo para a definição do percentual de aumento no valor dos medicamentos. O estudante de publicidade, Weber de Torres, faz um tratamento para diabetes. Ele usa um medicamento chamado simvastatina, indicado para reduzir o nível de colesterol no organismo e vem sentindo o prejuízo dos constantes aumentos do preço do remédio. No decorrer da pandemia, eu precisei ir ao médico e acabei descobrindo que tinha colesterol alto. E de imediatamente, eu comecei o tratamento com medicamento simvastatina. Já na terceira ou foi na quarta semana, um mês de uso do medicamento, eu já senti alteração de valores. Meu pai e minha mãe também são hipertensos, têm hipertensão alta. E eu meio que já vim sentindo no bolso, tanto no meu como no deles, a diferença, a oscilação de valores. Quem tem uma renda mensal não vai afetar diretamente, mas quem não tem uma renda fixa, creio que vai ficar mais dificultoso ainda ter acesso a esses medicamentos, que são medicamentos de uso básico. Em junho de 2020, a CEMED autorizou um aumento nos preços de remédios de até 5,21%. O preço final para o consumidor ainda vai ser calculado para entrar em vigor no dia 1º de abril. O farmacêutico-auditor da CESAP alerta ainda que o consumidor deve ficar atento à prática de valores abusivos nas farmácias. Esse índice significa dizer até 4,88%. Não significa dizer que ele vai chegar a 4,88%. Quem é que vai definir isso? As estratégias comerciais das redes e drogarias. Então, por exemplo, pode ser que algumas empresas adotem de imediato o teto, outras não, a depender de sua estratégia. Esse teto de 4,88% é permissível. Acima disso, as drogarias, é obrigatório disponibilizar uma tabela de registro de preço. Não é aquela tabela de propaganda comercial. É uma tabela da CEMED, que é a Câmara que regula o mercado de medicamentos. Ele pode ter acesso através das drogarias ou no site da Anvisa, clicando na área CEMED. E lá vai constar o preço máximo permitido. Caso o consumidor detecte um preço acima do máximo permitido que está nessa tabela, ele pode fazer a denúncia com relação à prática do preço abusivo.